E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando da Escola de Química do FRJ e eu quero resolver um problema de trocador de calor com vocês. Para esse problema aqui a gente vai tratar um trocador de calor casco-tubo, considerando que é um conjunto de 10 tubos que fazem 8 passes no casco. E o que é pedido no problema é a taxa máxima de fluido quente e o comprimento desses tubos. Bem, o que é o trocador? Eu tenho então na região vermelhinha do desenho, do esquema, a gente tem a região do casco, aonde tem a região de entrada do fluido quente, saída do fluido quente e eu tenho a ideia dos tubos que passam por ele, aonde toda essa parte azulzinha que representa esses tubos. Então eu tenho a entrada nos tubos, saída nos tubos, fazendo 8 passes. E aí você pode reparar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passes por esse casco. A outra característica que você tem que pensar nesse problema, apesar de você olhar apenas uma linha, você tem que imaginar que existem 10 tubos para fora da tela ou para dentro da tela. Então esse desenho aqui, você tem que imaginar que sobreposto a ele tem ainda esses outros 9 tubos, somando aí 10 tubos. Quais são as informações que esse problema aqui me traz para o fluido quente? É dito que é óleo, eu não tenho a taxa massa, que é uma das coisas que eu quero, e eu tenho a temperatura de entrada, de saída, e é dado também para esse problema, ainda bem, o coeficiente de troca por convecção na área externa a esses tubos, ou seja, na região do casco. Então o coeficiente do lado do casco já é fornecido para a gente, menos uma preocupação para a solução desse problema. Para o fluido frio, é dado, disse que é a água, e é dado a taxa máscica, 2,5 kg por segundo, e é dado também as temperaturas. Repare o seguinte, aqui a gente está falando de um problema em que as temperaturas são dadas. Isso é fantástico para o método LMTD, e vai ser a metodologia que eu vou seguir para esse problema. Bem, mais informação do problema é o diâmetro dos tubos. Então, são essas aqui as informações. O que a gente precisa? E eu já trouxe tudo anotadinho para ir mais rápido, mas eu preciso das propriedades físicas. Então, eu fui buscar as propriedades físicas do óleo, eu peguei óleo motor novo, tem lá no final do Incrópera, no apêndice, e eu utilizei a temperatura média de entrada e saída do casco. E lembra só, para facilitar a tua vida, o coeficiente de transporte é dado na região do casco. Então, você não precisa de tanta propriedade física assim. A principal delas vai ser a capacidade calorífica. Então, essa daí é uma dica para você não perder tanto tempo na hora de uma prova, na hora de uma solução. Então, a única coisa que eu fui buscar na tabela mesmo foi a capacidade calorífica nessa temperatura. Quando você olha para o lado, no interior do tubo, ele não tem coeficiente de transporte. Então, cara, eu vou ter que correr atrás disso. Então, para a água, eu peguei, medi a temperatura média de entrada e saída, e fui buscar todas as propriedades físicas que são importantes para mim. Capacidade calorífica, pode ter certeza, viscosidade também é, condutividade térmica, certamente, e o número de Branton. Então, essas aqui são as variáveis que eu já fui buscar na tabela. Bem, o que tem de característica desse problema aqui? A gente pode, na realidade, obter a temperatura, na verdade, a temperatura não, é que eu quero a taxa máscara do fluido quente utilizando o balanço global de energia. Se você reparar bem, se a gente olha, e lembrando, essa expressão, você encontra lá no topo do formulário de trocadores de calor. Então, você tem, quando o calor é sensível, eu vou repetir, quando o calor é sensível, você tem tudo aquilo que passa do calor quente, vai para o lado do fluido frio, e existe uma compatibilização dos sinais aqui, invertendo o ΔT. Então, eu vou simplesmente pegar essa expressão e voltar atrás e colocar aqui. E, a partir disso, eu percebo o quê? Para o fluido frio, eu tenho taxa máscara, eu tenho CP, eu tenho as duas temperaturas e, portanto, eu posso chegar e calcular a taxa total de calor. Então, esse cara daqui é um valor para mim. E eu posso pegar da 7,317 vezes 10⁵ W. Perfeito. E o que acontece? Me sobra agora. Essa daqui é a única incógnita que eu tenho. CP, H eu tenho, as temperaturas eu tenho e eu acabei de calcular o valor de Q. Então, eu posso pegar e deduzir de uma maneira muito difícil. Mais um MH, um algebrismo fantástico. Q igual a CP, H, THI menos THI menos THAlt. E, calculando isso daqui, o MH vai dar 5,19 quilo por segundo. Pronto. A gente obteve a primeira. Perfeito. Ok. Agora, eu quero conversar um pouquinho sobre a metodologia LMTD. Ela foi feita para trocadores bitubulares. Ela faz a associação da troca de calor não olhando o que entra e o que sai, mas o que atravessa a superfície dos tubos. A energia que atravessa, o calor que atravessa esses tubos. E, portanto, ele utiliza o coeficiente global vezes uma área de referência vezes o ΔT. O que tem de novo aqui para a gente? Esse fator F ele é 1 para os trocadores bitubulares. Só que quando a gente trata de escoamento cruzado, trocadores de escoamento cruzado e trocadores casco-tubo, surge esse fator de correção que precisa ser calculado também. Então, a gente precisa calcular esse cara. Bem, o que a gente pode tirar daqui? É dado no enunciado? Acho que eu não anotei em lugar nenhum. Acho que não. Mas então está aqui. Está dado no enunciado que se trata de um problema com parede fina. Então, esses tubos estão desprezando o efeito de condução. Isso nem sempre é verdade. Mas a gente consegue perceber que para um tubo a troca de calor vai ser na verdade a troca de calor não, perdão. O coeficiente global de troca de calor pode ser obtido por uma resistência em série entre a convecção interna ao tubo e a convecção externa ao tubo. Então, por isso, a expressão que a gente obteve é o sistema em série, as resistências em série e eu tenho que calcular o H interno. Repare que esse cara daqui já é calculado, na verdade ele é dado no problema, então eu não preciso me preocupar com ele. Fico muito feliz com isso. Bem, então isso daqui é uma preocupação para a gente. A gente vai precisar calcular. Antes de seguir para calcular esse cara, o H interno, eu quero discutir um pouquinho sobre o ΔTLM. O ΔTLM, se você vai lá no formulário de trocador de calor, ele é dado aqui e é uma razão entre os ΔTs. Na verdade, uma diferença entre os ΔTs e depois uma razão em log neperiano dos ΔTs. E o que eu te convido a fazer? Você tem que olhar a geometria do teu problema e verificar quais são os Deltas associados e verificar quem é esse Δ, quem é esse Δ. E parte do Δ, perdão, da temperatura é do fluido quente, na entrada. Então, você vem aqui, olha, e você pode fazer o Δ associando o fluido quente e o fluido frio. Então, você olha a região do trocador de calor. Então, o primeiro Δ vai ser THI menos o TCO. E o segundo Δ? O segundo Δ vai ser o THO menos o TCI. E pronto. Então, eu vou chegar a gente já tinha até colocado. Então, essa daqui é a formuleta que eu busquei lá no formulário. Já coloquei as temperaturas certas aqui. E no fundo, no fundo, só falta uma única coisa. Fazer o cálculo. Eu peguei aqui, fiz o cálculo e esse ΔT LM ele vai me dar um valor de 79,9 graus Celsius. Pode fazer. 80,9 está de bom tamanho. Perfeito. Então, eu vou guardar a área para a gente discutir depois. Eu quero agora seguir para o cálculo do coeficiente de transporte. Então, eu vou abrir aqui mais uma página e a gente continua. Beleza. Bem, eu trouxe para cá a formuleta do coeficiente global de troca de calor. e vamos começar aqui a análise do escoamento interno. Qual é a preocupação que você tem que ter? Nesse caso aqui, foi dada a taxa total de massa que entra no teu equipamento. No caso aqui para o fluido frio. Mas você tem que lembrar o seguinte. Cara, isso daí é a total. E eu, quando faço esse tipo de cálculo de coeficiente de transporte, eu tenho que analisar o que está acontecendo em um único tubo. E isso é fonte de erro batata em provas. Então, eu tenho que lembrar. Cara, aqui a vazão é para um tubo. E, portanto, eu tenho que pegar e calcular um M1 vai ser o MC dividido pelo número de tubos. isso daqui vai dar 0,25 kg por segundo. Perfeito. E agora eu vou calcular o número de Reynolds para saber em que condição que a gente está no escoamento. Então, Reynolds D é igual a 4M ponto. Só que agora eu tenho que fazer o M1 porque é um tubo só. Pi D Mi. Substituindo os valores, esse cara daqui vai dar 2, 3, 2, 3, 4, ou turbulento para caramba. Estava bem acima de 2,300. Então, esse cara daqui é turbulento. E não tem muito jeito. Quando a gente vai para a tabela de correlações, para escoamento interno, a gente vai ter que considerar aqui plenamente desenvolvido e depois a gente vai ter que verificar. Eu fiz isso no exercício anterior. eu não vou fazer novamente não, mas eu vou botar aqui a minha anotação. Considerando é plenamente desenvolvido. Bem, vamos lá para o formulário. No formulário, primeira página e segunda página são de convecção externa, não estou preocupado. E aqui na convecção forçada interna, eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta correlações. Elas são para escoamento laminar, também não estou interessado. E as duas últimas são turbulento. Lembra que o último, só se você tiver essa temperatura aqui bem especificada, que ele realmente vale a pena. Aqui a gente não sabe exatamente essa temperatura, então é um pouco complicado de aplicar. Então, eu estou melhor a aposta desse moço aqui. Está dentro, todo mundo está dentro da faixa, está turbulento, plenamente desenvolvido, em nossa aposta. O número de Pranton também está ok, o número de Reynolds também, o L sobre D maior do que 10, porque é plenamente desenvolvido, e aqui se trata de um sistema de aquecimento, e portanto, N igual a 0,4. Não preciso ter efetivamente o valor de temperatura, eu preciso ter o sentimento físico. E isso daqui já é suficiente. Então, eu vou pegar, vou resgatar esse moço daqui, vou levar lá para o papel e vou fazer as contas. Então, nessa hora, a correlação é no seu D igual 0,023, Reynolds D a 4,5, o número de Pranton é 0,4, substituindo os valores, isso daqui deu 119, e agora eu posso pegar e calcular o coeficiente interno. O coeficiente interno vai ser no seu D vezes a condutividade térmica dividido pelo diâmetro. E tem que lembrar, gente, essa condutividade térmica é do fluido que está escoando nessa região. E isso daí vem lá da tabela de propriedade física. Erro fatal é você sair pegando qualquer condutividade que aparece na tua frente. vai dar erro, vai dar erro. E a minha caneta vai cantar. Pode ter certeza. Estou avisando desde já. Então, 30, 61, fazendo as continhas aqui, watt, metro quadrado, Kelvin. Beleza. Bem, agora a gente tem então como calcular o coeficiente global de transferência de calor. Vou pegar, fazer as continhas, isso daqui vai dar 3, 5, 4, watt, metro quadrado, Kelvin. Perfeito. E repare, está faltando agora, vamos voltar lá para a expressão, né? A gente precisa obter agora a área, já já a gente vai conversar sobre ela, e o fator de correção. Vamos dar uma olhada nesse fator de correção. Deixa eu primeiro passar para a minha página. e anotar isso. Então, agora eu quero olhar o fator de correção. Beleza, F. Vamos dar uma olhada no formulário. No formulário de trocador de calor, vocês têm a primeira página toda voltada, na verdade, depois, né, que você coloca aqui que está olhando o LMTD, voltada à metodologia LMTD. E ela tem algumas características. Você tem correções, o fator F, para trocadores de calor casco-tubo, o primeiro e o segundo gráfico, e também o de trocadores de fluxos cruzados, com mistura ou sem mistura, correntes com mistura ou sem mistura. E eu não quero nem esse, nem esse. Então, eu quero olhar para esses dois primeiros gráficos. Então, vou ampliar os dois. e o que que acontece? Você tem que lembrar que está aqui a legenda e ela se refere ao gráfico de cima. Está aqui a legenda, ela se refere ao gráfico de cima. Esse último gráfico B aqui, ele se refere a problemas em que tem dois passos pelo casco. Então, não é o nosso caso, tá? O nosso caso é um passe pelo casco e a gente tem oito passes de tubo, né? Então, quando eu olho para a legenda, eu tenho um passe no casco e você tem múltiplos de dois passes pelos tubos. Então, eu posso usar dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quantos você tiver e o fator de correção sempre vai ser o mesmo. Então, essa daqui que é a minha o meu gráfico, tá? Então, esse cara daqui que me interessa. E aí, o que que acontece? Minha sugestão é dar uma olhada no desenho e compatibiliza com o que você tem de problema, né? Então, eu tenho temperatura do que está passando pelos tubos, independente se é frio ou quente, tá? É marcado aqui com um T em minúsculo, né? E aquilo que passa pelo fluido quente é um T maiúsculo. Então, o que que você pode fazer? Olha pro teu problema e você vai calcular P e você vai calcular R. O que que eu vou fazer? Eu vou lá pro papel e eu vou pegar os valores do problema e eu vou calcular esses dois caras, tá? O P e o R. Depois eu vou voltar aqui pro gráfico e vou tentar analisar. Então, pelos valores que tem aqui nesse problema, o R é igual e você pode conferir, tá? Menos 100 dividido por 85 menos 15. Isso daqui deu 0,86. E P é 85 menos 15 dividido por 1,60 menos 15. Isso daqui deu 0,48. Ok. Então, 0,86 e 0,48. Vamos dar uma olhada lá. Isso daqui é o que, então? Eu sei que essas curvas aqui são os valores de R. e R pra mim é 0,86. 0, é... 8,6, tá? Você tem que olhar pra esses números aqui. Tá entre esses dois caras. Tá? Então, tá entre essa curva de 1 e essa curva de 0,8. O que você vai ter que usar? Sua imaginação. E o valor de P é 0,48. Se é 0,48, eu sei que tá entre 0,4 e 0,5, muito mais perto de 0,5. Tá por aqui. Tá? Bem, como que a gente vai conseguir visualizar isso, né? Eu vou pegar o 0,48. Vou puxar aqui pra cima. E eu sei tá aqui a curva que representa o R. Você vai ter que usar a tua imaginação. Ela deve estar mais ou menos por aqui. Por aqui, assim. Tá? Errei, perdão. Olhei pra um lado. Mais ou menos aqui, assim. Né? Por aí. Por aí. E aí, se eu pego e desço agora, ó, vai bater mais ou menos isso. Tá? Então, o que que eu posso dizer? Né? Olha, de olho, pra mim, tá por aqui, assim. Tá? Tá por aqui. 0,85, 0,86. Depende. Depende, tá? Se tiver entre 0,84 e 0,87, tá de bom tamanho. Tá? Não tem muito problema. Tá? É... E aí vai muito do teu olho. Tá? O gráfico é chato, né? Ter que ter essa imaginação toda. mas faz parte do jogo. Então, tá. É... Eu vou pegar, vou adotar aqui um 0,87. Foi isso que eu tinha feito antes. Então, vou manter esse valor. É... F igual a 0,87. E a última coisa que eu quero colocar é a área. Tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a área é a área de troca. E ela vai ser, portanto, perímetro do tubo vezes o comprimento total do tubo que eu quero saber, né? Só que eu tenho que lembrar que a área total de troca do trocador são 10 tubos. E, portanto, a área ela vai ter que ser 10 πdL. E na hora que eu pego e substituo tudo isso daqui na expressão de taxa de calor do LMTD eu sei que L é igual a taxa dividido por 10u pdf delta T LM. Eu tenho todos esses valores, já calculamos todo mundo e isso daqui vai dar 37,9 metros de tubulação. Ok? Claro, as suas hipóteses elas vão ter que ser analisadas, então é turbulento, plenamente... você pegar, olhar se efetivamente tem. Repare aqui no formulário não tem correlação, mas caso você não esteja na condição exata não satisfazendo portanto a correlação, vale a pena você buscar uma outra correlação que se encaixe melhor na tua na física do teu problema. Tá bom? Espero ter ajudado, espero que tenha desbloqueado um pouquinho mais sobre o método LMTD. Se gostou deixe teu like para eu saber que tu apreciou a explicação e compartilhe para quem tu quiser e a gente se vê aí pelos corredores da Escola de Química. Até mais. tchau.